Os empreendedores do município de Rolim de Moura agora não precisam do auxílio da cidade de Porto Velho para poderem tirar a licença ambiental de médio porte. Aqueles que precisam fazer confinamento, postos de gasolina e criação de animais de médio porte agora terão a facilidade de dar a entrada na sua licença ambiental no próprio município. E a vantagem é que o dinheiro arrecadado vai ficar no mesmo. Nós primeiros fizemos uma adequação da legislação, então nós tivemos aprovado pela Câmara Municipal uma lei de licenciamento em que aqueles empreendimentos que não havia necessidade de licenciamento eles ficaram fora, isso foi aprovado por uma importante parceria com a Câmara Municipal e o prefeito deu carta branca para que nós pleiteássemos a descentralização do médio impacto porque hoje nós temos o licenciamento só do baixo impacto. O que significa isso na prática? O empreendedor quando vai iniciar o seu empreendimento ele manda para Porto Velho o pedido de licenciamento isso pode demorar até 2, 3 anos para sair. Dentro do município nós estamos conseguindo fazer o licenciamento em no máximo 30, 40 dias às vezes menos dependendo da complexidade do empreendimento. O que isso vai representar na prática? Aumento na arrecadação do município porque esse licenciamento o empreendedor já tem que fazer de qualquer maneira só que ele está indo esse dinheiro para o estado e esse dinheiro vai ficar no município. Com um detalhe, as nossas taxas são menores do que as taxas estaduais. Então para o empreendedor isso é bom porque ele vai ter o licenciamento dele feito em um curto espaço de tempo hoje nós já trabalhamos com licenciamento online, ou seja, tudo é via computador, não tem mais papel ele imprime a licença dele lá no estabelecimento dele, certo? E ele vai pagar uma taxa menor e essa taxa que ele vai pagar pelo licenciamento vai ficar dentro do município de Rolim de Moura ou seja, ele vai gerar riqueza para o próprio município. Agora, a reunião do CONCEP, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente vai se reunir no dia 13 de novembro para deliberar sobre o nosso pedido.